Por que adeus câmbio dianteiro? Hoje vai ser top, hein, mano? Hoje a diquinha é insana, mano. Muitos de vocês podem ficar bravos por eu estar falando isso aqui. Mas eu não vou estar xingando ninguém, não, galera. Só vou estar falando pra vocês o que vai ser o mundo da bike daqui pra frente, mano. Muito doido, né? Meu Deus, olha, galera, o câmbio. Olha que câmbio, filé. Um alívio. Olha que filé novinho o câmbio. Sem folga, perfeitinho. Mas como? O câmbio da frente é o câmbio dianteiro, mano. Tem esse, tem esse 10 RAM. 10 RAM é o Deore. Não tem o 10 RAM aqui, não, né? Ah, tem 10 RAM aqui, ó. Olha que da hora. Aquele lá é o de 9 velocidades. Esse é o de 9. Esse é o de 10 velocidades. E tem esse 10 RAM aqui também, que é de 9 velocidades. Isso aqui, ó, galera, sabe o que é? Tudo câmbio que os clientes mandam jogar fora. Que não quer mais. Estão tirando, galera. O câmbio dianteiro do mountain bike está ficando obsoleto. Não vai... Na verdade, sinceramente, no mundo do mountain bike moderno, câmbio dianteiro já não existe. Não tem mais câmbio dianteiro. Tem nas bikes simples, galera. Então é isso aí, viu? Tem gente que prefere o câmbio dianteiro, prefere ter um monte de marcha lá, não vai abandonar o câmbio dianteiro. Fique sossegado também, porque o câmbio dianteiro, ele não vai acabar. Isso nunca vai acabar. Isso sempre vai existir. Mas no mundo do mountain bike elite, isso aqui já não existe mais, galera. Por quê? Imagina, os caras conseguiram transformar antes, bem lá no começo, quem lembra? Vamos entrar na historinha das velocidades aí que vocês vão gostar, mano. Enquanto isso, você compartilha a live, porque a live está com, batendo cada recorde insano, mano. Lá no comecinho, galera, do mountain bike, isso há anos atrás, 20 anos, 30 anos atrás, eu praticamente nem era nascido, eu tenho 34 anos, galera. Tenho 20 anos só de bike, de BMX, e mais 10 anos de mountain bike, como atleta, tá, galera? Aqui hoje eu estou sem a bike, mas eu me considero atleta, porque quando eu monto na bike, meu Deus do céu, é brabo. Vou que vou, mano. Um exemplo, o meu estrava. O meu estrava está lá a resposta da minha pedalada, mano. Até hoje tem uma das melhores pedaladas aqui da cidade. E não vejo a hora de montar a minha bike e voltar com o meu pedal de novo. Então, galera, voltando, há anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu nem conhecia o mundo do mountain bike. Vocês lembram? Que a melhor marcha era 21 velocidades. Naquele tempo, já lançaram o K7, eu sei dessa história, porque eu pesquisei. Já existia muito tempo, né? Mas uma lógica aqui para vocês entenderem e a gente chegar onde eu quero chegar. Demorou. Lá, lançaram a 21 velocidade. Não, bike de 21 velocidade é a bike mais completa que tem. Pô, a 21 velocidade atende tudo. Pô, é com 21 velocidade. Pá, pá. Foi passando o ano, colocaram 24 velocidades. Pô, 24 velocidades é a melhor marcha que existe. Atende todo tipo de terreno, na reta, subida, filé. Depois veio 27 velocidades. Não, achamos a transmissão perfeita. Essa é top. Vai ficar como? Daquele jeito. Encaixa em todos os pedaços. Beleza. Depois veio a 30 velocidades, rapaz. Olha que doideira. Aí tipo, não, chegamos no top de marcha, filé, 30 velocidades. você atende em chão, em terreno plano, em terreno de montanha. Independente do terreno que for, você consegue pedalar. Então, casou 30 velocidades, é a melhor marcha que existe pro mountain bike. Aí foram e lançaram 20 velocidades. Ué, mas tava aumentando e agora baixou? Aí a galera viu que baixou pra 20 velocidades, a performance aumentou e a resposta continuou. Entendeu? Então a galera entendeu que não era a quantidade de marcha que fazia a pessoa pedalar. Entendeu? Era a configuração das marchas que aceitava o pedal da galera. Então, chegou na... Foi pra 30 velocidades, era a pica das galáxias. Era a marcha mais top. Quem lembra disso aí? Era como era? Era o mais top. Depois veio a 20 velocidades. Não, 20 velocidades, casou. É o que há, mano. Fechou, fechando, que não sei o quê. Aí de repente os caras vêm e me lançam 11 velocidades, galera. Só uma coroa na frente. Mas como assim? 21, 24, 27, 30 e depois regride. 20, 11, aí hoje tem 10, 11, 12, 13, 14. Aonde nós vamos parar? E vocês estão ligados, né? Que tipo, mesmo baixando, hoje a gente tá na relação 9,51. Essa é a da Shimano. Tem a 9,51, mas já existe K7, 9,51 não, 10,51 da Shimano, mas já existe K7,9, 53. Só que o COG9, vocês, quem não precisou, quem não tá ligado, mas o COG9 não deu certo. O COG9, ele é muito pouco dente, ele termina estourando. Um exemplo, vou pegar a minha BMX, só pra vocês terem noção o que é o COG9. Da minha BMX é COG9. O COG9. Olha pra vocês verem o tamanho. O tamanho da catraquinha. Olha o tamanhinho, rapa, como é pequenininho. Olha isso. COG9. Existe também na BMX COG8. aqui não dá pra direito, mano. Mas é bem pequenininho, tá ligado? Existe também COG8. Só que o COG8 no BMX quebrou muito. Então não deu muito certo, não. Deixa eu deixar ela aqui de ponta cabeça mesmo. Tá top. Então não deu muito certo de 8, não, porque quebra muito. Então 9 no BMX se encaixou. 9 é o que há. O que é isso, rapa? 180, 190 na live? O que é isso, mano? Obrigado, rapa. Pô, meu mano. Caramba, velho. Olha o que eu tô falando pra vocês, rapa. Olha a livezinha crescendo, mano. Olha a livezinha. Meu Deus do céu. Um like só pra quatro. Pô, meu mano. Obrigado, galera. Obrigado de verdade por vocês que estão compartilhando. Pô, isso aqui me ajuda muito. Me motiva mais ainda a vir aqui. Mano, a livezinha já começou insana, né? Já comecei... Fala daqui, fala dali. Pô, vocês não deixam parar de falar, mano. Pô, fala pra vocês. Eu tô ficando bolado com vocês. Vocês não deixam parar de falar, mano. Meu Deus do céu. Muito obrigado, rapa. Pô, obrigado de verdade, mano. Então vamos voltar lá na historinha, né? Então, aí todo mundo falou 30 velocidades é o mais completo. Eu cheguei na época do 27 velocidades, tava emigrando pra 30 velocidades. 30 velocidades é o mais top, é o pica das galáxias. Ninguém é o que atende todo tipo de terreno. Beleza, realmente. Quanto mais velocidade, mais opções de marcha, você vai ter mais pedaladas, vamos dizer assim. Depois, veio a 20 velocidades. Todo mundo, boa, beleza, encaixou, top demais. E agora, vem 11 velocidades, 12 ou 13 velocidades, quer que seja, que seja uma coroa só na frente, que isso transformou muito, galera. Por que que o câmbio dianteiro, ele vai deixar de existir em certas modalidades? No exemplo, no Downhill, isso já é antigo. No Downhill, já não existia o câmbio dianteiro. Eu acho que essa ideia de um câmbio só, isso veio do Downhill, entendeu? Então, hoje a galera tá conseguindo fazer uma relação só, inclusive essa bike, ela é uma relação só. Só que ela é 11,42, ela é um pouco limitada. Dependendo da catraca que você tá, ela se torna... Que isso, doido? Que isso, rapaz? Hoje eu vou falar pra você, 207 pessoas, mano. Pô, vou falar pra você, mano. Hoje tá top demais, parceiro. Pô, meu mano. Aí, ó, fiquei sem palavra agora, velho. Olha isso. Nossa, fiquei feliz agora, hein, galera. Nossa, mano. Caramba, achei que a gente ia demorar muito a chegar a 200, galera. Nessa livezinha, já bateu uns 200. Porra, que da hora, mano. E aí, fala pra mim, então. Vocês estão curtindo? Tá legal as ideias? A historinha aqui tá legal? Se tá curtindo, digita eu aí, meu mano. Pra eu ver se tá top ou não. Tá top, tá top, tá top. Digita top. Eu não, digita top. Tamo junto, mano. E aí, Aline? E aí, Eduardo? Oi pra você, tamo junto. Obrigado pela presença. E aí, Fabrício? Beleza, meu mano. Cláudio? Tamo junto, irmão. Muito obrigado. GH Mecânica? Tamo junto. Ó, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha, top, 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 top. Eu, eu, top, top. Meu Deus do céu, rapaz. Que isso, doido? Que isso, doido? Olha isso, rapaz. Ó, na moral, rapaz. Eu não vou conseguir, eu vou conseguir mandar salve pra todos vocês, não, mano. É muito, mano. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Que da hora, velho. Que legal, galera. Olha isso. Não para, mas é doido. E é tudo diferente. Não é tão flodando, velho. Tudo diferente. Pô, que legal, mano. Graças a Deus. Só eu agradeço. Só agradeço, mano. Top, top, top. Que bom que vocês estão curtindo, galera. Que bom. Que bom que vocês estão curtindo a livezinha, mano. Olha aí, mano. Olha quanta gente, velho. Top, 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 top. Pô, galera. Que bom, velho. Meu Deus do céu. Não para mais, rapaz. Meu Deus, velho. Que da hora, mano. Que da hora. Eita. Tem até mais um superchat aqui. Obrigado, Diogo Soares. Obrigado pelo superchat, mano. Você conhece a FKS Track com o grupo SRAM SX 12 Velocidades? Conheço não, mano. Não conheço não. A FKS é a marca que você está falando, né, mano? Não conheço. Muito obrigado pelo superchat, irmão. Obrigado de verdade. Que Deus te retribuiu em dobro. Que Deus retribua todos vocês aí, galera. Que deixaram like. Que deixaram dislike. Que compartilharam a live. Que virou membro do canal. Que está comentando aqui comigo, mano. Que está se inscrevendo, mano. Tamo junto, rapaz. Tamo junto. Hoje não vai bater muito recorde, velho. Sem dúvida. Meu Deus do céu. Quanta gente, mano. Ué, teve superchat também, galera? Teve superchat? Deixa eu ver aqui. Teve outro? O Diego Soares. Deu mensagem retirada, Diego Soares. Diego Soares mandou outro superchat aqui, mano. Mas deu mensagem retirada sua. Obrigado, mano. Pô, que da hora, velho. Legal. Olha, eu vou falar pra você, mano. Vocês são... Vocês são top, mano. Legal. Então, galera. Deixa eu voltar, né? Deixa eu me arrumar aqui. Que, meu Deus do céu. Vocês, eu vou falar pra você, velho. Meu Deus. Olha, 460 likes. Meu Deus do céu. Tá top demais, velho. A livezinha tá top demais. Meu Deus. Obrigado, 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 mano. Obrigado, obrigado. Ô, ô, Jamerson. Obrigado aí pela presença. Boa noite. Seja muito bem-vindo, mano. E todos vocês, galera. Quem é do canal? Quem tá chegando agora? Quem caiu de paraquedas aqui? Não sabe nem o que tá acontecendo. Mas só, mano, é o canal mais longo que tem, mano. Você tá ligado? Se não ver, assiste o canalzinho. Você vai curtir. Tamo junto, rapaz. Obrigado de verdade, mano. Então, só pra terminar a historinha lá, galera. Então, aí a gente chegou agora na uma velocidade, que é na 10,50. Vamos tomar a Shimano aí como referência, que todo mundo aí conhece. No mountain bike, hoje a Shimano, o sistema de transmissão top de linhas delas, eles não fazem mais câmbio dianteiro. Os câmbio dianteiro que eles estão fazendo aí é só pra até 27 velocidades. Não sei se pra 30 velocidades estão fazendo mais. Eu acho que já parou. Não estão fazendo mais. Inclusive, esse aqui é da Zan, mas eu tenho aqui o da Shimano, um Deore, que é um top de linha. Um top de linha não, é um intermediário aí também, que provavelmente parou de ser produzido. Por quê? Porque a gente conseguia chegar em uma só coroa e atender o terreno. O terreno, com uma só coroa, tipo a 10,51, com um cassete, com uma coroa 34 dentes, você consegue ter uma certa performance na reta e uma certa performance na subida. A bike não fica limitada pra esse tipo de terreno. Agora, um exemplo. Se você mora num lugar que é só plano, aí você configura a sua relação de acordo com o seu terreno, entendeu? Então, no caso aí, se você tem uma relação só, aí você coloca 38 dentes na frente, ou até 40 dentes, se for só plano. Aí, quando for pegar um pouco de montanha, você coloca uma coroa um pouco menor. Aí, pô, vou ficar fazendo essa alteração? Então, você não vai ficar fazendo essa alteração toda hora, porque vai depender do terreno que você anda. Mas hoje, coroa 34 na frente, com o COG10, 10,51, ele tá se encaixando pra vários terrenos, galera. Então, por isso que a galera entendeu que não é a quantidade de velocidades que vai fazer você pedalar mais. O quanto menos de velocidade tiver, mas que tiver uma configuração boa, é melhor. Tipo um exemplo. Fala pra mim. Quem tem uma velocidade, quem tem aqui, ó, uma velocidade na bike, e teve duas ou três velocidades na bike, fala pra mim. Você volta pra duas ou três velocidades? Fala pra mim. Eu não. Se você tem uma velocidade, você volta pra duas ou três velocidades? Você volta pro câmbio dianteiro? Fala aí. Quem já tá em uma relação? Não é quem tem, tá? Quem tá com o câmbio dianteiro, não sabe ainda o que é uma relação. Mas quem tem uma relação, não volta pro câmbio dianteiro? Comenta aí, eu não. Eu não. Vamos ver quantos que já tem uma relação e não volta. Olha lá, tá vendo, galera? Olha lá, o Luiz, o Eduardo, o Marco, o Leandro, o Gerson, o André, o Aleandro. Olha lá, o Aleandro, o Maicon, o Antônio, o Gabriel, o Luiz, o Cleiton, o Fernando, o Quintim BR, o Senhor Nescau, calma aí, não, calma aí, não, é outra fita que ele tá falando, o João Eduardo, o Fernando, o Carlos Fernando, o Lucas, câmbio dianteiro já foi, Diogo, é, mano, Leandro, Henrique, Jonatas, Will, Giro Sul, aí o Dak, tá vendo aí, ó, pra quem é membro do canal, tem um nome diferenciado, ó o Dak aí, ó, com símbolo de membro do canal, obrigado, Dak, deu uma saídinha, mano, fica cegado, depois você dá uma voltadinha aí, porque teve assunto filé aqui na livezinha, mano. Olha lá, eu não, eu não, tá vendo, galera? Quem foi pra uma velocidade e tá usando a relação 11,50, 10,51, 9,53, o que quer que seja, mas que seja pelo menos 11,50, não volta mais pro câmbio dianteiro, eu vou te falar o porquê, vou te falar o porquê, você vai falar, não, realmente, é, qual é o benefício disso aí? Galera, qual é o benefício de você ter uma só velocidade na sua bike? O benefício que você tem na sua, na, na, a vantagem de você ter uma relação, só, um câmbio só na sua bike, é que a sua troca de marcha, de duas ou de três velocidades, ela para de ser somatória de multiplicação. Como assim, Vargo? Quando você tem duas ou três coroas na frente, com o seu cassete traseiro, você tem que ficar fazendo uma somatória, você tem que ficar, o mais correto é você tentar achar, andar com a corrente o mais paralelo possível, então você fica tendo que fazer meio que uns cálculos. Ah, eu tô na coroa grande, eu tenho que usar da coroa pequena até a coroa do meio, tô na coroa do meio, posso usar todo o cassete, tô na coroa pequena, tenho que usar da coroa grandona para o meio do cassete, para tentar utilizar o mínimo de corrente. E nessa, nessa configuração de três ou duas coroas na frente, a somatória da marcha, ela é em multiplicação, o que é mais complicado, velho, você ficar fazendo o cálculo, você ficar, pô, que marcha que eu tô, aonde que eu tenho que tá, para você manter a sua relação mais. Quando você vai para uma só coroa na frente, você para com a soma de multiplicação e fica com a soma de, como que é o nome da soma de mais e menos, galera? Como, subtração, como que fala a conta de mais e menos? Esqueci, hein, mano, fugir da escola, fugir mesmo, mano. Como que é a conta, entendeu? Você tá na coroa de duas ou de três, você fica multiplicando a marcha. Adição, adição, olha lá, é essa fita aí mesmo, galera, tá vendo? Subtração, ah, é os dois, né, adição e subtração, exatamente. Você fica na conta de mais e menos, vai ficar mais fácil para você. Você entendeu? Imagina, você tá lá, eu quero mais ou quero menos? Quando você tá com uma coroa mais. Quando você tá com duas ou três coroas, pô, eu tô na pequena, tô na do meio, tô na do grande. Você entendeu? Então, essa diferença, galera, e a praticidade também, o que deixa muito mais confortável, porque você só tem uma alavanca e é só mais ou menos, e é só com uma mão. Você não precisa ficar usando a outra mão para ficar configurando a marcha. Entendeu? É só uma. Então, tá precisando de marcha? Oh, tô precisando que a marcha fique mais pesada. Puf, tô precisando que fique mais leve. Puf, só uma mão, mais e menos, velho, não tem essa. É subtração e adição, é essa fita aí mesmo, mano. Vocês entenderam? Então, além de você tirar uma mão e ficar calculando lá a troca de marcha, você só vai ficar em uma mão e sempre vai ser muito mais prático se você tá precisando ou tá faltando marcha. Entendeu? Uma mão se resolve. Então, você automaticamente tirou aquela somatória. Porque, um exemplo, você tem três velocidades na sua bike, você tá usando coroão dianteiro e você usa coroão traseiro, não é proibido. Você pode usar, você tem trinta velocidades na sua bike, é pra você usar. Só que quando você cruza a corrente, você desgasta muito rápido a sua corrente. E, desgastando muito rápido a sua corrente, automaticamente você desgasta muito rápido a sua transmissão. Então, uma relação, ela teve o benefício aí de te dar mais conforto na troca de marcha, porque para de ser multiplicação e vai adição e subtração, sei lá como que fala, essa fita aí passa a ser mais e menos, que é muito mais prático, só com uma mão e tem uma coisa mais top. Quando você faz o alinhamento da corrente em relação ao seu cassete, tipo, a corrente ela cruza pouco. Então, a durabilidade da corrente se torna maior do que a de duas ou três velocidades, se você não ficar calibrando a corrente do jeito certo. Entenderam? Que top! Mano, muito diferente, né mano? Muito diferente. Uma velocidade, um exemplo, eu hoje não pedalo mais com duas velocidades, galera. Não vou, eu pedalo com um cassete 11-42, mas não pedalo com duas coroas mais. Pode faltar na reta, pode faltar na subida, mas é igual você, tipo, está saindo de um carro mecânico para um carro automático. Os dois andam, só que a quantidade de vezes que você troca a marcha do carro mecânico. E quantas vezes você troca de marcha do carro automático? Vocês entenderam? O carro automático, você só colocou uma marcha ali, ele praticamente vai trocar tudo sozinho na bike. Não vai trocar sozinho, você tem que ir lá e meter o dedo. Mas, tipo, imagina se com as duas vão ficar configurando muitas pessoas, muita, muita, a maioria que entra no mundo do mountain bike e pega duas coroas na frente ou três coroas na frente. Sempre se perde em que marcha usar. Por quê? Um exemplo, a do polegar esquerdo, se você apertar, a marcha fica dura. A do polegar direito, se você apertar, a marcha fica mole. Isso confunde muito a cabeça.